Olá, crianças! Hoje a nossa aula é português. Eu sou a Pro Ana Paula e juntos vamos aprender Isar com S ou Isar com Z, quando usar. Antes de começar a nossa aula, não esqueça, inscreva-se no canal da Pro, deixe um like e ative o sininho de notificação. Vamos começar com Isar com S. Nós usamos quando o radical, ou seja, a parte principal da palavra termina em S. Como liso, a parte principal, radical, lis, termina em S. Então usamos Isar, ficando Alisar. Aviso, Avisar, o radical também termina em S. Pesquisa, pesquisar. Agora, quando usamos Isar com Z? Usamos em substantivos ou adjetivos terminados em Ico, Ismo e Ista. Simbolismo, terminado em Ismo, simbolizar com Z. Capitalista, terminado em Ista, capitalizar. Evangelico, terminado em Ico, evangelizar. E em todas as outras palavras que não possuírem radical, terminados em S. Vamos fazer um exercício. Complete usando Isar com S ou Isar com Z. Hospital, hospitalizar. Perceba que não possui radical terminado em S. Pesquisa, pesquisar com S, porque possui radical terminado em S. Caramelo, caramelizar com Z. Aviso, avisar com S. Muito bem, beijinhos e até a próxima aula.